A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL maior do que eu e ele falava que tem que morrer e tinha que morrer e acabou ou eu matava ou eu morria, né? Como é que nós usa ela? Bota no espelho. Bota no plástico, é vermelho, o plástico é vermelho porque é com o comando vermelho ali já tá misturado, não tá puro, já tá misturado a maconha não rende o pó, o pó rende mais porque a maconha não tem mistura, é pura o pó vem puro, mas tem que botar a mistura pra render mais com meio quilo de pó, tu bota mais meio de mistura, faz um quilo tu faz, incercamente, avaliado em 10 mil reais com um quilo de pó tu bota mais um de mistura, faz 25 mil reais e é misturado com o que? com pó royal, xerocaína xerocaína, queima no hétero queima no hétero e muito din-din aí saia tudo do tráfico e... sem sair a boca no funcionário não tem arma, não tem nada não tem arma, não tem proteção não tem salário, salário pro gerente, pro vapor, pro soldado você falou que ia pegar a faca de serra? não vai lá do Dom Maria não vai lá do Dom Maria ai ta queimando meu couro fresca toda, toma Skol, toma toma Skol onde é a negra Marlene e a Di? ah sei lá, as negra que... elas vão chegar depois, quando a gente acabar ai fala, o que que tem pra gente fazer? ai fala, o que que tem pra gente fazer? você acha que ele vem mais tarde ou não? se ele vem mais tarde? não sei sei te dizer não vai ser que ele aparece ele é de Veneto, ele aparece quando quer ai ta quer dizer, ai só vem aqui e só falar vai botar na calça quem chegou? o Léo chegou o Léo é da casa isso vacila mas é maneiro né pai é nóis é nóis se não foi nóis nem ninguém vai bem tranquilo pai não foi não tudo no repórter que saiu? não 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 parece que 50 cabeça da Polinca ai os caras tão maluquinhos atrás ai deve ter brite ai no morro é, então sai pra baixo mesmo não, estiveram aqui em cima mas ai vieram, deram uma olhada ali em cima e desceram e foram embora e dois ainda ficou ali em cima deram geral na nossa van bagulho meio sinistro não fica circulando não que eu ficar por aqui mesmo daqui eu não saio e daqui ninguém me tira e a filha e a filha ele é o melhor e a filha ele é o melhor e o mais Ela me fez fazer as pazes com uma ilusão Ela colocou um shortinho tipo, 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 uma brusinha de tricolho, mas eu vou coxer Ela sempre roubou o costume, tipo, perdão Agora peço pra você e ela disse que não Pô, tu pedi pra lá conhecer lá a Espanha, cara Opa, queria aí, ó Qual foi o jogo que tu mais gostou da temporada? Foi o jogo do Zaragoza Hã? Zaragoza, tem dois gols, dois golão esse Pô, ali em Madrid, faz muito frio, cara, muito frio Lá faz 15 graus, lá minha mãe fica roxa Pode jogar, joga com o ovo e caramba Ficou furado, mano É por isso que quando tem uma diferença de ar entre o hemisfério sul e o norte O contador dentro do avião, que vai, tem que fazer assim, né Entra no meio, no meio da balança, do tubo, entre o sul e o norte A escada é uma corrente de vida É fico agora mesmo Loucura, por isso que eu não ando de avião e nem viajo no barco É ruim É coisa que tu nunca vai ver entrando Mas um dia quando tu entrar É só de fogo no rio É só de fogo no rio É só de fogo no rio A porta aberta pro rio Não importa Não importa O que que houve por mim? E criar como eu criei vocês Vocês eram muitos Era só meia doze Era só meia doze, né Passei fome Trabalhava, mas não dava Eu sei disso Chepei em feira Mas criei tudo Mas criei tudo Tá aí O mais atentado é este Mais sinistro Que isso Essa vida que ele começou Me deixou doente Eu tinha noite Eu tinha noite que uma Darnes morra atrás dele Mas não via Porque o meu caos Era meter o coro nele Adiante de todo mundo Dos amigos que ele tivesse Bandido perigoso ia apanhar da mãe No meio dos amigos, tá vendo? Mandou de soldado tudo Cheio de fuzil, de revólver Ela ia me bater no meio de todo mundo Com a graça de Deus A ele E os amigos Já tá tudo morto Mas só tem que tu dar multa Só com teus filhos Porque teus filhos não são de andar Sorte não Sorte não, isso é educação Eu só falo uma coisa pra eles Entrou tem que ser a garantir E sair logo de dentro de casa Porque quando eu entrei Eu não fiquei na casa da minha mãe Não fiquei na casa da minha mulher Eu dormia em cima de laje Eu dormia na vale Eu dormia no mato Tanto é que polícia nunca foi na casa dela Nem nunca foi na casa da minha esposa Que olhe as crianças Deu amor e esperança Que ainda não conhecem Não sente o que é ódio Ganhar certo Eu vejo medo E tem que perder a vida Eu creio que o que eles viram acontecer na minha vida Eles não vão querendo a vida deles É o valor da rua Que pra esse louco não dá O caminho da cura pode ser a cruz, o caminho da cura pode ser a cruz, o caminho da cura pode ser a cruz. O caminho da cura pode ser a cruz, o caminho da cura pode ser a cruz. Os viciados, os viciados da rua, gente de primeira classe. É juiz, é advogado, é preibó, é pobre, é rico, é todo mundo. Mas quem usa mais é o rico, os pobres... Não, os ricos gostam mais do banco que é mais caro, os pobres fumam mais que é mais barato e a onda fica mais tempo, tá entendendo? É, e... Saindo nem lá, desacordando. Vez quando não manda, a gente descer pra roubar a casa da rua, né? É, dá a chave pra gente ir lá roubar, a gente vai lá e roubar mesmo. Vai lá roubar meu pai, que é cacheteiro, chega aqui e me dá um pó. Se você não vai ligar, faz uma mulher que é acolagem. Eu digo que é, é, não vou querer... É, 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 é. É, 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 é... É, 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 é... É, é, é. É, é, é. A dificuldade que eu encontrei de arranjar trabalho é que todas as portas que eu batia, atrás de emprego, as pessoas falavam pra mim, tu mora onde? Ah, moro aqui no Santa Marta. Não tem vaga não, foi preenchida ontem. E geralmente eu sabia que tinha vaga. Eu trabalho de duas às dez no posto. Trabalho de duas às dez. E de dez e meia às seis de vigia. Quando eu trabalhava na boca, eu ganhava a faixa de mil, dois mil por dia. E hoje eu ganho mil e duzentos por um mês, trinta dias pra mim ganhar isso. Directly over the road from the petrol station is the entrance to the slum, from where the drugs are sold to the rest of Rio. Geralmente, cara, o playboy não vem em cima do morro numa boca. Ele fica ali embaixo e pede uma segunda pessoa pra vir comprar e ele paga pelo trabalho que aquela pessoa fez. Se ele for comprar cinco papelhote, ele tem que dar um, cara. Funciona dessa forma, assim, né? o que é que eu tomeiLetra. Ele tem que dar um, cara, o que o que a gente consegue fazer do morro. Ele tem que dar um, cara. O que eu fosse embora, era verdadeiro, ela derrota, ela esteja no casamento, tão forte que a gente consegue. Criável, ele tem que ficar no caro assim, né? Eu sei classicamente. Tioque-voa, ela aqui, vai tá? Tioque-voa, então eu gostaria de estar aqui. E aqui, vai, vamos lá. Eu sei lá. Ninguém está vindo! Passou! Tá, deixa eu puxar aqui agora. Tá, deixa eu puxar aqui agora. Vou passar para a família aí também com esse filho. Eu vim para a poeira, Caioca. Vai, Amir! Eu saí porque um belo dia eu fui fazer um assalto. Isso foi numa quinta-feira. Eu saí do morro para fazer um assalto numa empresa de ônibus. E um colega meu entrou dentro de uma sala e foi baleado. Aí começou o tiroteio dentro da empresa. E eu derrubei um segurança ou dois, sei lá. Eu não me lembro. Muito bem. E o terceiro segurança conseguiu me balear. E eu caí dentro do pátio da empresa e vi assim a vida passar num surto. Eu vi um buraco negro muito escuro e a minha vida entrando naquele buraco. E daí eu tomei uma decisão. Se eu saísse vivo dali, eu falei com Deus. Falei, Deus, se eu sair vivo daqui, eu nunca mais pratico isso. E graças a Deus, Deus parece que existe e ouviu minha súplica ali naquela hora. E eu saí. Saí de lá debaixo de um ônibus. Coisa que nunca ninguém fez. Eu fiz. Foi sair debaixo de um ônibus baleado, sangrando. E consegui chegar no morro. A minha cachorra tá melhor do que ela. A minha tá uma coisinha bonita. Tá seca, capata. Pelo amor de Deus. Ô, dá uma cerveja, tá acabando. Cadê seu copo? A Dalva foi a pessoa que mais me ajudou nesse momento. Ela foi a pessoa que tava ali do meu lado, que me ajudou a fazer o escorativo, que me ajudava a levantar pra fazer xixi. Me ajudava a eu ficar apoiado pra me evacuar. Ela foi a pessoa, assim, que cuidou da minha vida. Ó, vou trazer fundinho de leu pra bater na mata. Pode botar, vai ficar bonito aí. Vai ficar bacana. Então, ela foi a pessoa que sempre falava pra mim. Cadê os teus amigos? Que não aparecem aqui nem pra te ver, nem pra te dar uma força. Cadê? Que vida é essa? Muito neurologagem. Opa! Ai, 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 ai. Chuta! Vambora! Olha lá! selects 3 Cala, Chico! Cala, Chico! Bete! Gol! 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 Melhorou a defesa ali, mano! Se pisou, não para ele dar um suco. Vamos! Gol! 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 Aqui estamos no polígono da Polícia Militar. Vira e mexe, eles aplicam pra cá, vendo a nossa movimentação andando aqui de noite. Aí eles vão tentando nos acertar, né? Eles aplicam tiro pra cá, mas aí nós também temos as casas, os moradores aqui, tem as coisas de frente que acertam tudo. Carro passando, criança, isso 8 horas da noite, 7 horas ainda é cedo. Eu notei aqui, ó, o buraco aqui no muro, ó. Tem dois aqui de fuzis, não tem nenhum calibre fraco, só fuzil. Ali temos um ali, um grande ali em cima. Ali naquela parede ali, toda aquela casa ali, vocês vêem que é muito. Temos ali perto do cruzeiro, a nossa cruz aí, aquela casinha que as pessoas oferecem oferenda pra Santos, né? E, acho que morador, criança, motoqueiro, moto, tudo passa aqui na franquia, que é a rua central da comunidade. Não pode, não pode deixá-las bem até aqui. Nisso, nós já temos mais soldados lá pra baixo, em outras lajes como essa daqui, até maiores, e podendo ver os pontos estratégicos das entradas da comunidade. E nós daqui, nós fazemos a segurança do alto, tanto do céu quanto da terra. E aí E aí On o seu dia do, Léo asks seu filho Zé to come over. Policiais da comunidade, começou aquele aperto, vender menos, as coisas lá, né? Aí o que aconteceu? Pô, eu fui desgostante. Pô, o bagulho é... Como também no começo é bom, no final é só decepção, então... Então, qual a posição que tu deve tomar? É tomar... A posição que tu tem que tomar é a seguinte, compadre. É botar na tua cabeça, eu vou mudar de vida e vou correr atrás. Eu vejo assim, compadre. Se quer sair, a gente tá aí até pra dar uma força, pra ajudar. Mas, pô, tem que vir de você, ó. Já tenho, o quê? Seis meses já que eu tô nessa. Tentando, né? Ver a melhor maneira. Mas, enquanto eu não arrumo o trabalho, né? Tá bem parado, não tem como ficar. Ficar parado em casa, sem fazer nada. Não tem um trabalho, não tem nada pra mim fazer. Correr atrás de uma batalha e limpar o teu nome, parceiro. Claro. Sei que é difícil pra caralho. Se bater em qualquer um tipo de computador, até dentro da sua casa, o meu nome direitinho sai o meu retrato. Por quê? Já passei em DP. Bem dizer, eu estou... Nem sei como dizer, nem sei. Tá fichado, por quê? Fichado. Certo. Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, seu poder sobre mim O Léo é o seguinte, cara. Quando eu fui morar com a Dalva, eu tinha 14 para 15 anos. E o Léo tinha dois anos de idade. Ele e o Damião tinham três, três anos para quatro anos. E os dois ficaram morando com a gente durante dez anos, onze anos. O Dalva tem ele como filho, né? E é complicado, tu criar uma criança e a pessoa depois de grande se envolve no tráfico, se envolve em coisa errada, aí fica uma coisa chata, né? Daí? Foi, tá. Porra! E aí? Some more! Existe! Obrigado por assistir. 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 O cemitério com destino, vocês passaram por ele. Aqui se mata, joga de encima. Isso tudo para a gente é tristeza. Nós não temos mais liberdade no ambiente que nós mora. O cemitério com destino, o cemitério com destino, o cemitério com destino. Então fica aquela coisa na nossa mente, que não deixa nós ficar tranquilos de jeito nenhum. Quero pagar para ficar certo com todo mundo e parar com tudo. É por causa dessa dívida aí que o garoto me deixou mal. Se ele não tivesse ido embora, eu não estava nessa dívida, não estava nada. O cara pega o dinheiro onde que eu deixei guardado, benzelou e ele me roubou. Pega o dinheiro onde que eu deixei guardado, pega o dinheiro onde eu deixei guardado, vai embora do morro, não deixa mal. Olhando assim, vigia, é muito pouco que recebe lá. Nem eu sei quando eu vou terminar de pagar isso. Seis centos. Funciona dessa forma. Deveu, o cara aliviou, pagou, está pago, só que fica na lista. Brevemente, pode ocorrer que ele venha perder a vida. Porque ninguém perdoa assim. Ninguém. Ele vai pagar e quando terminar de pagar, se ele não tomar um jeito na vida dele, ele perde a vida dele. Ele vai morrer. Copa da própria polícia. Da polícia. É, polícia. Os próprios que vêm. Essas armas, elas vêm tudo de loja, elas são tudo registradas. Tudo de longe registradas. Mas depois, elas são desviadas no mesmo caminho, é roubadas. E vêm para nós. Elas levam a pessoa, se ela... Aqui nós matam... Tipo, aqui é o mercado, se ela... O mercado não pode... Se aqui é o mercado, o mercado não pode falir. Não pode falir. Então só vai falir se acontecer alguma coisa, se alguém deixar um erro em algum lugar, né? Alguém que cagoeta, X-9. X-9. Entregar nós, nós vamos ser obrigados. Mas é tudo vai falir. Aí eu sou vacilão, eu sou X-9, eu vou morrer. Com certeza. X-9 vai torrado, igual o cremado, igual o bota do caixão, cremado. Vai ser queimado e picado. Queima. Depois picota. E acabou. Isso aqui é um rapaz que... Foi morto na favela e eles vêm de levar para o microtério ou algum órgão cabível para enterrar a pessoa, eles jogam aqui em cima, igual um cachorro. Muitas vezes o cara também é um traidor, virou para o outro lado. E quando chega a sentir falta, já chega a sentir falta tarde demais, porque aí já está em decomposição, não tem como reconhecer, já era. Aí funciona dessa forma. E 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 aí funciona dessa forma. Onde a gente foi lá na casa do Léo, o Léo fez eu andar muito e tá com uma dívida e essa dívida tá prendendo ele lá, né? O Léo mole, acho que sumiram com o negócio dele lá e ele vai ter que pagar. Chato pra caramba, mas infelizmente... Agora o negócio é ele pagar, né? Não pagar já viu. E ele faz muita besteira, faz besteira demais. Ele ia tomar vergonha na cara que ia pra um cavalo velho? Acho que ele não tá muito chegado a trabalho não. Eu dar conselho eu já dei, entendeu? Porque eu soltei eu já dei conselho, já deu o conselho que eu pude dar. Parece que você fala, entra por aqui, sai por aqui, então... Isso aí. Quando a mãe dele tava passando sufoco lá, tô cansando de ajudar. Agora... Eu não tenho condição de ajudar aí. Eu gosto muito do meu sangue. Mas eu não desejo assim. Eu vou pra ela, hein. Eu não desejo. Eu não desejo. Eu não desejo... É muito sangue. É a vida. Zé viaja para o outro lado do Rio para ver a mãe de Leo. A mãe dele não tinha condições, a mãe dele tem na faixa de nove filhos, cada ano ela tinha um filho com uma pessoa diferente, com um marido diferente, e aí ela não tinha condições de cuidar nem do Damião e nem do Leo. O Damião fez alguns trabalhos, trabalhou em oficina, trabalhou de office boy, o Leo também, mas só que depois eles cambiaram para o lado do pai dele, que o pai dele também já foi torta. Vem cá. Vem, cunhado, vem cá. Vem, não, não sai não. Vem, cunhado. Vem, sumiu. Senta aí para a gente conversar um pouco. Pode. Pode sentar, deixa eu botar a menina aqui no carro. Dizia, eu como mãe me sinto até envergonhada, porque eu dei uma criação a ele de um jeito e ele agora é o de aprontar outra coisa, tudo diferente. É esse que eu pensei. E onde vocês acharam o Léo? Lá no Serra. Não, não foi. Mas ele disse que ele estava lá no Galo? Não, ele está lá no Serra. Ele voltou para o Serra porque o cara encontrou ele na praia. Estava igual um mendigo na rua. Estava mendigando e tudo na praia. Aí o cara de lá encontrou ele e falou, você pode voltar para o morro, só que você vai pagar a tua dívida. Vai pagar trabalhando. Eu acho que o Léo não tem jeito. Trabalho preso de seu, porque ele vai aprontar de novo. Ele não está aqui porque onde ele vai, ele pronta. Se você quiser ajudar, eu como mãe estou te falando. Mas a intenção era que ele... O Damião ajudou muito ele, mas não tem jeito. Ele é toda vez que pronto, o refúgio dele é aqui. Aí ele apronta aqui e corre para lá. Primeiro ele chega, apronta lá. Aí enche a cara de droga, aí vem para cá, chega aqui doidão. Eu falei, eu não posso ficar com uma pessoa drogada na minha casa, com três crianças pequenas. Agora, no caso, três meninas pequenas. Boca de fumo não se deve. Se paga com a vida. Por esse motivo é que eu quero correr atrás para pagar. Se fosse o Damião, eu ainda falava para você. Damião tem jeito, mas o Léo. O Léo é 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 o Léo. Música Música Te bateram, te... E aí, como é que tu ficou? Fiquei meio bolado, mas... Fiz de bobeira, fui deixar dinheiro com os outros guardados. Confiar nos outros demais. O bagulho é doido, parceiro. O bagulho é doido porque tu sabe que tu tá numa situação que a qualquer momento o nego rouba a tua vida, tá ligado? E, pô, pelo que o cara me falou lá, ele não roubou a tua vida por causa do Damião. E por ter também uma família criada da favela, certo? Mas, pô, eu vou ser sério pra tu. Se fosse eu, eu pagaria dívida e ralaria de lá. Se tu continuar lá e quiser mudar de vida, tu não vai conseguir porque vai ter sempre um amigo te chamando. Pô, bora ali. Marca um tempo aí, bar. Pô, segura essa peça aí. Pô, vende um pouco aí. E daqui a pouco tu tá dentro de novo. Certo? Até é bom que eu dou uma volta lá em São Fidelis pra dar uma visitada na minha avó, que minha avó tá lá há maior tempão quando vi joelho. Meu primo, minha tia Gaído. Todo mundo lá na roça. Até dou uma rolê lá também. Fidelis do festival. É 對不對, 17, litού de bar. Está procurando lá em São Paulo. Tchau, tchau. Música O cara falou pra ele curtir bem o baile, que era o último baile da vida dele, e ele não acreditou. E o dia seguinte? O dia seguinte aconteceu o que tinha que ter acontecido há muito tempo, né? Os caras só estavam adiando. Paga, não paga, paga, não paga, pagou com a vinda. Quem é o culpado nessa história? O culpado eu acho que é ele mesmo, David. Porque, pô, teve chance de sair, não teve? Teve várias chances de sair, teve... Até a ajuda da mãe ele teve, ele não aceitou. Então, o culpado é ele mesmo. E aí, a senhora tá por ali, nós vamos. Vai te bala. Não anual. Não vai daremos pra ele mesmo. Eu acho, não dói, drawer, não deu. Eu chcę da lá, não vou dar. Eu chcę da lá. Boa história. Boa história. E aí, ae. Obrigado. Obrigado.